Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Questão 29, banca facete. Qual é o algarismo das unidades do número? 3 elevado a 1 mais 3 elevado a 2 mais 3 elevado a 3 até 3 elevado a 2024. Vamos observar aqui um padrão, tá bom? Na potência do 3, ó. Que padrão seria esse, professor? 3 elevado a 1 dá o quê? Dá 3. 3 elevado a 2 dá 9. 3 elevado a 3 dá 27. 3 elevado a 4 dá 81. Quando for 3 elevado a 5, vai voltar a terminar em 3. Dá 243. Tá bom? Então o que acontece, ó. Vamos somar os 3, os 4 primeiros, ó. Porque sempre vai estar se repetindo. Então quando eu somar, ó. 3 mais 9. Mais 27. Mais 81. Aqui vai dar 120. Ou seja, terminou em 0. Marca lá o item A, tá bom? Sem medo. Tranquilo. Beleza? Deixa teu like. Curta. Comenta. Compartilha. Marca aí nessa questão alternativa. Item A. Marca.